E a Romu, o pessoal da Guarda Civil Metropolitana, tem feito um trabalho brilhante em parceria com a AMA, a Agência Municipal de Meio Ambiente, na proteção dos animais. Dessa vez, a denúncia veio ali daquela Avenida Ianguera, ali próximo ao setor rodoviário, ali numa boate, antiga boate, famosa ali na região. Pois é, Luares, tinha lá quatro cachorros adultos e sete filhotes, mas assim, largados à própria sorte, né? Ainda bem que no meio dessa sorte aí tem Deus que ajudou eles. Boa tarde pra vocês, mais uma vez obrigada por falar com a gente, parabéns por esse trabalho, porque eu sempre vou falar sobre isso, porque os animais parecem que ainda são invisíveis pra boa parcela da população e também tem aquela questão, né? Deixa que alguém cuida, mas quem é esse alguém, né? Quem vai cuidar? A Romu tá aqui pra contar sobre essa história. Fala pra gente, foi uma denúncia, conta tudo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Luares, a todos nos assistem, honraria estar falando novamente com a Record Goiás. Nós recebemos uma denúncia via o nosso Romu Denúncias, que é um 9574-9570, que dava conta aí desses animais. Recebemos fotos, vídeos e o endereço. Nós entramos em contato com o pessoal da AMA através do meu amigo Diego, excelente profissional que ali está, e ele prontamente designou uma equipe com todos os profissionais técnicos, veterinários, pra que fosse até aquele local. Chegando ali, verificou sim os maus tratos, constatou com o laudo veterinário, e nós demos voz de prisão ao rapaz, ao homem, né? Responsável por esses cães. Tinha ali um pastor alemão que infelizmente não resistiu, outros cães foram recolhidos e levados para um abrigo e estão sendo tratados nesse momento. Não tem justificativa, mas teve alguma desculpa? Por que que eles estavam fazendo isso? Geralmente são as mesmas, que foram só aquele dia, que esqueceu, que os cães estavam dando trabalho demais, que não estavam dando conta de compra a ração. Mas lá não era só isso, as imagens são claras, né? Esses animais, embora não justificassem o que eles disseram, esses animais estavam amarrados no sol, sem água, sem comida, totalmente desnutridos, no espaço ali muito curto. Essa cadela que estava amamentando esses filhotes, bastante maltratada, machucada. Há de se ressaltar que os crimes relacionados a maus tratos dos animais, quando tem a incidência de animais que são criados para reprodução, ele tem um atenuante nessa pena aí, que vai fazer com que ela fique mais pesada, e foi o caso dele aí que ele foi enquadrado. Então dá a entender então que ele estava até vendendo animais? Sim, algumas pessoas criam animais sem nenhum cuidado, sem estar num canil específico, sem ter aí um cuidado veterinário, acompanhamento, para vender, para te oferir algum lucro em cima disso, né? Mistura algumas vezes raças, não tem nenhuma situação que ele tenha experiência, né? Que tenha se preparado e estudado para isso, simplesmente para tirar ali um trocado, quando esses animais parem, né? Essas fêmeas, e eles aferirem em lucro, porque não tinha nenhum outro motivo, não tem carinho pelos animais, não era questão de estar cuidando porque gosta, porque queria estar por perto. Era simplesmente para procriar, né? Para efetuar a venda, mas sem nenhum cuidado, nem com os filhotes, nem com o pai, nem com a mãe desses animais. Ô, Loares, alguma pergunta? Eu também estou com eles, com outro caso que vai dar o que falar, viu, Loares? Isso aí, Jaqueline, que sirva de alerta, uma coisa que eu tenho falado muito, parem de comprar animais, gente, vamos adotar.